Ai, tem um cara de DB aqui! Errou! Errou, manito! Errou! Muito ruim! Muito ruim, manito! Que arma que ele tá de DB, doido! Eu queria essa DB! Eu já morri. Ah, você morreu? Onde você morreu? Ele me deu um tiro de DB, errou e me matou com o Reno. Vou morrer aqui. Ele tava dentro do posto? Tá encamperando ele. Dentro? Vem na porta. Na porta de trás. Ouch! Fala pra você que eu acho que ele tá aqui dentro. Tem a caixa militar. Ele tava escondidinho lá, um negão. Negãozão. Tô com uma faca de osso aqui, eu vou na frente. Tem alguma coisa na mão? Tô de arte. Tô indo no enchevo. Eu peguei, já tinha passado o tempo lá. Pegou os crânios, pegou os crânios. Vai vir farmando a rua aqui, tem muito barril aqui. Vai, vai. Não, amigo, eu não sei o que que tem na minha mão, velho. Mas esse negócio de sorte, eu acho que existe mesmo. Acabei de pegar uma picareta condicionada ali. Aí, ó. Já vai farmando, pô. Ai, ali. Já vai farmando já, velho. Tô pegando as pedras aí. Essa base aqui tem portas aqui, espera. Eu não sei quanto que dá de dano isso aqui. Placa, o bom é remo, né? Esse aqui é bom também. Ó, taixa. Tá tirando a taixa. Da onde? Lá de cima, dois caras. É, lá de trás lá. Só bora, só bora. Eles não vão vir, não. Cara, bora passar no posto, velho. Vai ter que spawnar de novo lá. Espanando rapidão. Vai indo no posto. Vai indo no posto alguém já. Espanou aí dentro, ChopperCrawl? Ah, mas spawnou aqui fora. Tem caixa militar aqui fora. Ah, então vai ter lá dentro. Não veio o semi. Mas veio janela blindada e corpo de SMG. Já recicla isso aí, já. Dá pra reciclar a janela? Recicla, recicla. Tudo que tá no posto? Não. Dentro não. Guarda aí. Tô armando aqui com o martelão. Só não recicla... Corpo, né? De SMG e mola, né? O resto corre com a coisa. Não tem nada pra entender, então não vai precisar de nenhum scrap. Agora bora pra base, então. Certa também, velho. Rápido. Não, mas... Nossa! Olha aqui, velho. O cara cheia das coisinhas, velho. Fazer uma barriguinha ali em cima. Você tem que matar a visão de tudo lá. Fazer tomida ali. Nossa, mano. Eles mudaram as cor dos bagulho, parece? Sai doida rapidinho que pega as placas da rua. A textura mudou pra vocês também? Mudou. Uma textura meio diferente dentro... Olha aqui, aqui, aqui. Nossa, chapecou. Não apareceu o teu nick. Carma pedra. Recurso. E é bom pra quebrar a placa da rua. Com a nós, por enquanto. Até antes. Até antes eu ia direto. Ali tinha gente. Enquanto isso, na sala de justiça eu vou pegar a madeira ali, beleza? Beleza. 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 E aí? uns cartoonos! Ali tinha gente! Aqui fica assim como se pega. E aí? Esse daqui é certo aqui. Recicle o rocreteiro ou não? Cara, não sei. Por mim, recicle. Onde é que tu tá? Ah, filho da mãe, tá de prósboa, me acertou. Tava pegando pedra. Tá olhando pro chão, hein? Oxi! Caralho, não deu tempo aí. O que tem aqui? O que é de novo nessa talização? Fechei um monte de coisinha. Ih, tomei. Fechei o crossbow. É o mesmo cara vindo agora, hein? Ah, me derrubou. Caralho, velho. Como é que olhou, meu? Não me matou. Hã? Não me matou. É o melhor boludo. Vou tirar o filtro aqui que tá com o filtro. O negócio. Descionei o cara que me matou. Você matou? Onde? Aqui embaixo. Tá o jazmete? Não tá o jazmete, não. Ah, ele tá de coca... Mas ele tá de crossbow, velho. Mataram. Agora corre, né? Agora corre, né, filho da puta. Ai, meu arco tá muito ruim, velho. Continua atirando, continua atirando. Vou botar atrás da pedra. Respeita, filho. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, Rafa. Onde? Lá embaixo. Lá na rua. Ai! Corre, 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 corre. Fica atirando nele, fica atirando nele. Nossa, é dois. Tomei. Você caiu? Não. Pudeu. Ah, caí. Ih, o cara tá encostado de novo, cara. É dois caras, não é? É dois. Falei que tinha um atrás da pedra e tinha um lá embaixo ainda. Era três, cara. Ah, era dois, é. O cara tava de flecha de fogo, velho. O cara tava decomposto, o bolso tava decomposto e... Que ferrou, foi a flecha de fogo. Tava torta. Deixa eu fazer um farm aqui nessa rua. Daí, quando incidiu dos amigos dele, tava indo em direção. Aí. Ih! Oh! É porque não compensa também. Fez uma peça de crap já, mano. Sai... Sai um armado assim. Tem nem seringa, velho. Sai! Deixaram. Pô! Sim, pô! Reir todas as flechas daqui. Eu não treino no arco, antes quando eu tava treino no arco, eu não pegava quase todas Agora? Pra aqui O que é, chopper? O cara pelo lado, que tava em redor da base aqui, quando eu falei que eu tava chegando Tava batendo na porta Eu vou descer pra ver se ele não tava de oca Deve ser um deles, certeza Gangster style Eu já não sei E esse boss aí eu conheço Ah, entrou já Zeus? Já O meu tio O Zeus falou que tava entrando a meia hora Ah, atira velho, o cara dentro do posto me atacando aqui Tava com 5k de madeira já Peraí, eu vou me suicidar aqui, mãe Talvez eu ganhe umas pedrinhas Umas madeirinhas O cara tá de lança também Morreu, morreu 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 E aí E aí E aí E aí Bela E aí E aí E aí E aí E aí já botou a cama só para não me dar ela vagabundo né quebra quebra nada com tudo que ele pegou tem que vir para a base o pai tá recheado eu vou morrer eu não vou adorar não a distância que eu tô se eu tivesse um cavalo ia ser gode velho não me aguento tem que pegar as caixinhas o o que vocês estão vendo Caralho, já foi um estado de arco, velho, um M8, esse e mais outro. Tinha alguma coisa aí no mercadinho, dá uma olhada lá. Você viu que agora a batata ela não é bolsinha mais. Esse range desse supermercado tá bugado, Chapecó, olha aí ó, tomadeira, Chapecó. Sem não passar aqui, nossa, velho, cara tá perigoso essa região aqui, velho. Nossa, dois corpos. Cara, tô. Ixi. Meu Deus, cara vem como? Esse arco aqui. Vou encher uma pedra. Fui arco. Ixi. Alô. 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 Teste de fogo, filho. Perfeito. Mas não precisa seguir. Tá escuro, escuro também. Eu não tô enxergando nada aqui. Deu uma aclareada pra mim agora. Já volto Porta do... Caraca, esse fone tá apagando A minha paga na porta do mercadinho Ah, tem um cara aqui Mas ele é ruim Ai, manito, bolhudo Muito ruim, cara O que? Ele tá com uma lança atrás de mim Ai, já acertou, filho da mãe É, manito, bolhudito É, mano, bolhudo, cabeludo Ele tá de quê? Ele tá de arco e lança Peraí que eu vou jantar, mano, rapidinho Ah, tu vai matar ele? Eu ia, né, mas... Bora lá Não, acho que não é melhor tu arriscar, não Não, né? Ah, pute aí O cara tá de lance arco Vai pra ele fazer a play Isso não, pô Aí todo mundo com pistolinha fazendo a play Jogador de campeonato Pistolinha joga muito Eu vou jantar ali, beleza? Entra aí, alfanate Me droppa... Entra aqui e droppa o tatote pra mim Vou ficar com ela aqui Até cá na base Vai ter minério no armário Tem uma pistolinha aqui, meu amigo Olha essa pistola, tá afumaçando 540 scrap Pode fazer pistolinha, sair depois A componente tá tendo, hein Cara, não precisava fazer um... Um labs, velho Um labs ou um túnel Oxe Cara, dá pra saquear a fornalha agora, velho Fornalhinha dá pra saquear agora Ele tá tirando Oxe Põe no 6 aí? Ele tá correndo agora Vai correr já Vou guardar esse metal aqui Deu bom Ah, não é aí Ele é aí, dessa base aí Vai querer ficar rateando direto aí A gente vai ter que arradar esse bicho aí Ah, não é aí Ah, não é aí por favor entrou na base? é eu? você tava com cama né? você tá vindo reciclar? tá bom, farmizinho, deu boa cara, tem cara aí, tem cara entrando atrás do posto tá armado, melhor tu voltar ta de orco traz ele pra fora ai 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 traz ele pra fora ai 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 matou com o machadinho na porta agora tem um cama aí, pera aí ele ia dar root eu pinei nele você já prendeu a pistola? não não tá louco fodeu ele ta atrás aqui ó, aqui atrás gente ai, ele vai atirar ai ai pera aí manito, por que ele tá me matando? ele não sai entrou, ele entrou Não entrou não Aí tá fora ainda Matei Eu vou lá mano, a comida tá queimando Tá cheirando de queimada Eu vou morrer, sei lá que vai vir aqui que não... Um doente Deixa um pouco aí Na real meu é só água velho, eu tô pronto Tinha um galão d'água aqui, não tinha? Ah, eu reciclei velho Tô pronto Bora Você acaba de ter pegado a tocha Tá pra puxar a arma aqui dentro é Subiu não Tá dando né Agora dá pra puxar a arma aqui? Aqui Jaspel Você não tem roupa de mergulho né? Não precisa não Deixa eu ver quanto que é É vinte, você não tem scrap aí? Eu deixei lá a roupa Puxa vinte Ah de mergulho? É Vai tomar frio se pá velho Eu acho que não De noite? Vai tomar gelo? De noite? De noite você toma Bora, bora Fica lento agora, molhado Nada a ver Aquela morte tinha só andando no gelo? No gelo e na areia Na terra é bem devagar Não, na areia Na grama não anda Na areia? É, na areia anda Então no deserto ela é de boa Sim, e aqui ó Nessa esquina aqui Onde não tem grama ela anda Então no deserto ela anda a mesma coisa do gelo? Sim Pera, 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 pera aí Tem um escaralina aqui ó Esse cara vai tá fazendo Ah vai sumiçando O cara tá malita Isso aí Eu vou pegar o cavalo Ele vai querer subir pra mim Abriu a porta Abriu em cima Tá saindo Certa e Zeus Sim Pode atirar? Saiu Sai, sai, sai Vou pegar o cavalo dele Vem saindo Jasper Penei O cavalo do cara tá bonzão O cavalo do cara tá bonzão Melhor regular Bora Vai já? Vai indo já Não, agora não Bora pegar a negativa né Não, mas ainda tem que sair por aqui É mais perto Sim, mas aí eles vão ver né Tá meio que Vamos esperar eles Fica aí bota já Eles vão querer vir mas Acertei Quase me acertou Bora, 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 bora Desceu, desceu, desceu Bora Tá vindo Pega não Tô vindo, tô vindo, tô vindo Ainda vai tomar counter, viu Você vai ter que ficar marcando lá Olha lá Ah, brabo Vai querer, vai querer descer aí Brabo Vambora, vambora Isso, vai leve, vai leve Sai pro outro lado Vamos parar, vai parar Tira o combustível Tira o combustível Você tá de Thompson Esse bot que arranca o dano lascado Olha o frio Já tô aqui já Eu tenho coisa Eu tenho roupa Pra onde que vai aqui Jasper? Aqui, aqui ó No coisa aqui ó Na luz Não, eu tô descendo ainda Aí, aí Tá, onde que eu marco? É aqui Essa aqui tem a outra Calma aí, bora Matar os bots logo Se equipa aí, se equipa aí Meado, meado, meado Meado, meado Nossa, eu tô muito meado, velho Esse bot dá muito dano, velho Fica esperto aí Peraí, peraí, peraí Calma aí Ele tá na parede bugada ali Ainda tô bugado ainda É um bot chato, velho Tá certo? Pergunta o que você tem que ser Não dá cara ele leva Ele tá bugado aqui atrás do armário, ó Ele tá bugado aqui atrás do armário, ó Morto Tomei as coisas aqui Uhum O biocar tem que ficar passando toda hora nessa radiação, velho É dureza É, eu não sei Não tomei isso aqui Tá certo? Acho que eu vou ter que voltar aqui, velho Não tô achando caixa aqui Ih, foda Voltou a roupa? Não tô vendo nenhum contato na área Não Eu vou levantar a cabeça um pouco fora Bora, já tô aqui em cima Ufa, parou o pano aqui dentro Tô armado aqui, ó Tô armado aqui, ó Tô lá no posto Tem um cara armado ali Peguei mais pedra Uns itens em busca Vai querer entrar lá mesmo? Vai ter que ter medo aí Ah não Meu Deus, mano Só tem outro vindo lá Lá por lá do posto Pera aí Tá em cima? Tá em cima Tá em cima Morreu? Não Tem outro lá atrás, tá? Cuidado São dois, cara Eles voam se levantar de baixo Tem outra Tá em cima Tô Tá em cima Tô Tô Foda-se! Foda-se! Ai! Foda-se! Vai morrer, pô! Foda-se pra mim se vocês vão rachar em mim! Matei um... Cadê ele? Matou de cima ou de baixo? De baixo! Matou ele lá onde? Colado lá? Vou botar lá em cima! Vou botar um peito nele... Aquele lá tá meado! Tem um deitado ali, ó! Queria derrubar ele! Olha que eu tô sangrando! Vai nasceu bem aqui! Descortei! Descortei! Desculpa! É tudo isso aqui. Não é possível. Agora tem que ficar caído. Caiu. É tudo isso aqui. Não é possível. Olha a pedra lá em cima.